Opa, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows? Seja bem-vindo ao nosso Rocket League Dessa sexta-feira, e galera, antes de mais nada, é o seguinte Nas primeiras linhas na descrição do vídeo, tem o nosso grupo de Rocket League No Facebook, manda seu invite que a gente aceita lá O Dijari é o meu amigo, e ele é parceiro do canal agora com a Lopes 1 milhão Então galera, ele vai ser responsável pelos torneios de Rocket League Da Lopes, olha só que massa, e amanhã, por volta Eu não vou arriscar o horário não, mas amanhã tem torneio, tá? Então pra você participar do torneio, não sei se tem vaga ainda Mas vai lá, participa do grupo, e no post fixo, tá bem fixado lá É o post, na verdade, do sorteio, do sorteio, não, para Eu tô ficando doido, do torneio de amanhã, entendeu? Então você vai lá, vê se tem vaga e participa, ok? Qualquer coisa, manda mensagem lá pro Dijari, conversa com ele Ou faz um post decente, não faz pergunta besta, como por exemplo Quando que o Monta grava? Como é que o Monta chama pra gravar? Isso tudo eu já falei sobre vídeo, galera E inclusive essas perguntas, a gente vai começar a banir essas pessoas do grupo Porque não tem nada a ver, tá? O grupo é pra gente fomentar o âmbito mais competitivo e torneio da Lopes Então que os posts sejam quanto a isso Agora, posts aleatórios sobre Rocket League, novidades, também tá liberado Pode postar, você fica livre pra alimentar o grupo lá com boas informações Mas perguntas bestas, inúteis, que eu já sempre falei aqui nos vídeos A galera vai ser banida, tá combinado? Fala, mano, sete! Oi, gente, voltamos aqui e hoje a gente vai trazer futebol, né, Monta? Oi, meu chapa Nossa, eu quero colocar, criar um texugo ali, dar uma de texugo nesse jogo Que é uma beleza Exatamente, galera Então, como eu falei pra vocês no último vídeo, vamos variar isso aí agora Hoje a gente vai de futebol Segunda, não sei Pode ser futebol de novo, pode ser basquete Não sei Não sei A gente vai estar variando, beleza? Então, setzão, vamos lá? Vamos nessa Tentar voltar com as mitagens, né? As nossas mitagens de nível mais baixo Eu nem sei se a gente vai conseguir, velho Tipo, como é que a gente tá no futebol mais, velho Mas tudo bem Eu acho que a gente vai estar melhor Vamos ver Então, galera, deixa o seu like Participe do grupo Hot League Participe do torneio E o de amanhã é o primeiro e não será o último Mas vão haver vários torneios, tá bom? Então é isso aí Tentar voltar com as mitagens E vamos nessa, galera E aí, meu chapa Nossa, olha esse campo diferente, cara Nossa, quanto tempo que eu não via isso Olha eu tentando quase saltar, velho Achando que a bola ia pra cima É o costume, é o costume Pra cá atrás Pode ir indo pra freio Opa, opa, opa Que não vai Nossa O que que eu fiz? Why? What the fuck? Aconteceu Eu fui tentar dar um impulso na bola Porque eu pulei antes Você vai ver Porque eu pulei antes O segundo pulo Foi tipo pra trás Eu não entendi isso É sete, começando bem Vamos lá Melhor impossível Começando bem Vamos ver esse jogo Vai Não é por nada Eu tô achando que O que? Nossa, eu dei uma travada com o cara Eu tô achando que a gente vai imitar muito no futebol, cara Eu tô me sentindo muito mais Mais vivo É, tô me sentindo mais leve É bom porque o outro campo de basquete era menor, né? Sim Então Fica melhor Acho que dá a sensação Uma sensação diferente Bora E outra coisa Eu esqueci de colocar o batmóvel, né? Putz, é verdade Ó, tá livre pra você Boa, boa Boa cruzadinha Uh Não, cara Calma Não, cara E aí, meu chapa? Vamos ver o que que vai dar essa jogada aqui Ai, o cara tá me chutando Sai fora Nossa, linda Lindo Uh Brasil Boa Você é louco, filho Olha o que que o treinamento no basquete não faz Eu vou Vai o resto da jogada Eu vou Olha isso, cara Que lindo Vamos lá Boa, beleza Isso aí, meu chapa Vamos nesse Vou ficar aqui atrás Beleza, meu chapa Nossa, essa bola Não estamos acostumados Com essas bolas Opa Nossa Ah, já queria fazer um golzinho aéreo também Tá me sentindo excluído Ah, fiz besteira Fiz besteira Eu acelerei antes de De saltar Voltando aqui Vamos ver se consigo tirar aqui O cara acertou Ainda não Ah lá, o contra-ataque é seu se você conseguir Nossa Eu achei que ele fosse bater na bola Eu só tentei me armar Aí Não foi no gol Nossa, ele errou Vou tentar dar um cruzamentinho Não foi Ó, se o cara errar Você é tipo Dá uma zoada nele, tá Uhum Uhum Tirei um Tô voltando Ah Pegando uma carona aqui Sai fora Fica em cima de mim não, mano Aí Eu vou atirar Boa Ó, se você conseguir dar uma bimbada na bola Vai Se eu tivesse com turba Eu tinha dado Tranquilo Mas eu coloquei aqui na frente Isso aí Eu tô acompanhando a bola aqui Tô comendo aqui Opa Eita, nossa O cara é de um Ai, ai Tirei, tirei Nossa, boa, sete Boa Tirou o cara aqui também Porque Opa Ai, me tirou Nossa, essa peca Tamo aqui, tamo aqui Isso aí, isso aí Dribble ele aí Boa Vai voltar Hum Hum Essa bolinha Ai Ah Bati fraco Ó, defende, defende Eles tão indo Aí Tirei Mas vai ficar aí pelo meio Consegue? Eu acho que sim Não, não consigo não Não consigo não Calma, tô cobrindo Ai meu coração doeu Aquele ataque cardíaco De leves, tá ligado? Uh Vai zoando aí as defesas Vamos Boa Ai, velho Achei que tivesse Nossa, o cara tentou Ah, ele tirou Tô indo Vai lá Boa, boa, boa Só fazer Ih, já foi Nossa Você fez um gol olímpico aí, mano Vamos zoar ele Zoar ele aí Nice Foi boa, foi boa De virar bem Eu falei pra vocês que a gente tá Não é melhor É, voltando com as mitadas De leves Nossa Se vai no gol essa bola Vamos lá, setzão Chegando aqui pra atrapalhar a vida dele Tá voltando Voltando aqui Já tô aqui atrás Ó, deu uma brincada no meio lá Boa, sete Boa Quase Nossa Se eu pego ali Tá, acho que ele vai bater Ai, ela subiu Tô cobrindo aqui atrás Ele errou Consegui tirar Boa Ih, tô voltando pro gol Esse tipo daí vai lá Uh Ai, ele errou Beleza, beleza Contra-ataque Vai Vai lá, boa Tô indo com tu Vai lá Tô chegando na área Nossa, o que que eu fiz Nossa, foi mal Foi um erro meu Esse contra-ataque Eu caguei nele Não tem problema Tá de boa Vai, vai Tira ele de Nossa senhora Quase Não Vai cobrir Ai, cobriu Nossa Eu só olhei a bola E não fui assim Eu só acho que eu não peguei nela Porque meu turbo acabou, cara Eu fiquei meio travado ali Olha isso, olha lá Nossa, quase que você tira Ia ser bonito Nossa, que meleca Olha lá, tá bom Tá bom, tá massa Tá muito bem, tô muito bem Vai, você pode ir Eu vou ficar aqui Beleza Vai lá, meu chapa Tô indo nessa bola Não tem Eu não sei uma frase Com o rapaz dele Ele não jogava Rocket League Que pena Ai, errei Errou Resguei Ai Deu pra colocar ainda no meio Ai, essa bola ia lá dentro Eu tava vendo Boa, sete Boa Ai Não 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 foi Ai Vai, vai, volta Volta, volta, volta Meu Deus Tô voltando também Ai, caramba Não Não Que que foi? Aconteceu Eu não consegui chegar a tempo Sério? Olha lá Nesse chute que eu fui na bola Eu pensei que ia um pouquinho mais pra esquerda Aí não deu tempo de pular de novo Não Quando você tiver sozinho no gol É melhor você ficar no gol, saco Tipo, olhando Porque eu tava lá na frente Vamos lá Não, velho Deixa não, deixa não Boa Meu chapa não erra, meu chapa Que isso, meu chapa O sete tá vesgando, mano Não, sete Essa nem tinha como chegar lá Nem oi meu chapa Chegava nessa bola Putz, chat A gente tava indo tão bem, cara Essas furadas no final Cagou tudo É Não dá nada, não Não tem nada, não Ai, meu coração A gente pode usar desculpa De que voltou agora pro cut É, então usa aí, vai Pode falar É culpa da Assassin Aí começa a galera dos comentários Nem tem um Assassin no vídeo E tá falando da Assassin Então Pô, velho Eu fiquei numa esperança Dominando essa bola Fiquei numa esperança De você chegar chutando a bola Putz, chat Putz, meu Pô, velho Eu dominei essa bola lá na frente Por que que você não chegou na bica, velho? É que foi Nossa, ó É que tava Tava de costas pra bola Não, não agora Eu te digo lá na frente Lá na frente Não sei também É que você ficou lá na defesa Um tempão, ó Vambora Sete Galera, o sete ficou jogando muito Basquete Basquete Aí ele Aí ele ficou meio doido no foot Boa E o pior é que a gente tá perdendo Com o cara com o nome de bot Então Perdemos pro hack Pronto Aí ele tomou mais um Entendeu? Mas beleza Vamos colocar que tipo A gente quer ir contar nova partida Quem sabe a gente não cair com esse cara de novo Eu quero a minha revanche É, tem que ter uma revanche Eu não acredito O sete fez mais Falto que eu Mentira Como? Tá ligado? Eu acho que eu fiz mais gol pro time deles Eu acho que é porque é o gol contra que você fez Contou Contou uns 100 pontos extras Que isso, meu chapa Vamos lá, galera Segunda partida Vamos lá, galera Eu vou com esse carro mesmo aqui E não caímos no mesmo Que pena Hum Quem que é ali? Pet 43, hum Não sei o que é Vamos lá Tô chegando aqui Ok, ó Bateu Bom, abo, eu tirei ele Vamos dar uma tiradinha Beleza Opa, fiz duas defesa? Como assim, mano? Acho que deu Ele chutou duas vezes Bem curtinho Tô te acompanhando aqui Uhul, abo Cara, que aproveitamento Que eu olhei ali, velho Eu falei, cara O cara não veio Eu vou Foi certo Cara, realmente O treinamento do basquete Fez Olha isso, velho Foi boa Que isso Ó o Ronald Vamos Vamos lá Tava com saudade De jogar essa treta Vamos lá Só na futiva Beleza, tô Tentar cortar aqui Ai, me pulou Me pulou Não, não Você não vai dar os dois Ao mesmo tempo, não, cara Ah, vai lá Contra-ataque é teu Consegui Estou acompanhando você aqui Pelo ladinho Ah, ele me cortou Opa, opa Vai, vai, bateu Boa, gol, gol Não Não, não foi, não foi Bate de novo Boa Foi no gol Agora vai ser Agora vai Não Cruzamento Calma Vai lá, se conseguir pegar ainda Boa O pack tá indo de cabeça pra baixo Olha Foi pro meio, mas Tô aqui, tô aqui Foi uma bola forte aquela ali Viu Uhum Vai, tô no meio do campo aqui Qualquer coisa Hum, não consegui mandar mais uma Mas Consegui colocar aqui pro meio Opa Não encontrou com você Tava passando por ali Ai, são as sete Cadê você, mano? Ah, não acredito que eu errei o pulo Errei o time da bota Nossa Que que ele fez? Ele perdeu o gol? Não, o gol tava Tava livre pro cara Ele perdeu Então Tô chegando Mas na verdade É porque Ó Ó Ó Sete, ó Vamos prestar atenção Vamos lá Vamos lá Vou virar o Bernardinho aqui Igual eu faço com a Sasper Aí Ó, e fica meio no meio do campo também, cara Porque as vezes eu domino a bola no meio do campo Só esperando você chegar a bica Tá, deixa eu tirar essa bota Hum Quase Deixa eu dar uma cortadinha de leve Pode ir nela Tô aqui no gol Tô sem turbo, mas vamos lá Tá, então eu vou ficar aqui Qualquer rebota Eita, nós O cara me tirou da minha jogadinha Opa, errou Ah Ah, foi você que errou, na verdade Eu tava sem turbo Não consegui falar na bola Eu até fiquei feliz Achando que tivesse sido o cara ali Estamos confundindo, pessoal Tô aqui atrás Caso Tão um contra-ataque Ó Hum Calma Aí, deu pra cortar pra cá Aí Boa Tô acompanhando a bola aqui também, vai Beleza Certei de jogar Boa Nossa, linda Vai, 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 vai Ai, o que foi? Caramba Ai Ai Dá uma ré Ai Nossa Cara, ele ganhou Olha isso Ele fez o gol Tipo, no susto, mano Porque lá Eu forcei a barra lá Ele foi e bateu em mim E bateu na bola Eu ia dar ré ali Só que o cara me chutou Na hora que eu comecei Entendi Não chuta o sete não Meu chapa Meu chapa Foi Vai voltar Vai voltar Eu vou fazer Só vai Ai, na quina Nossa Trombei Trombei no cara Feio Boa Se engano Até eu Agora Meu chapa Vai Meu chapa Empurra a bola Meu chapa Nossa Eu tava com o turbo máximo Eu não cheguei Sério? Deixa eu ver Olha lá Eu tô com Aí, ó Parece que teve uma hora Que você ia bater nele E você desviou Aí você foi pra direita Ai, eu trombei depois Vamos lá Pode ir pra frente Vamos lá Beleza Tentar marcar mais uns golsinhos Vamos lá Meu chapa Tô chegando Bateu, bateu É sua Isso Beleza Só vai Consegui Tô chegando Ai, você tá chegando Nossa, eu me trombei com você depois Mas não tem problema Não tem problema Tá tranquilo Tá com turbo aí Boa Vai lá O cara tá vindo Boa, boa Vai, avança Isso Nossa Tirou Sapeca Deixa eu voltar Toca atrás Pode ir lá Ok, meu chapa Ah, bate mal É, a bola tá aí Tem problema Chegando É sua Ai, eu resguei Ai, set NÃO Passa Mas ele errou Não, não, errou não Errou não, velho Sete, não vai fazer igual você fez Na última vez, velho No último vídeo A gente tava ganhando Você começou a errar as bolas tudo Beleza Vamos lá Vamos continuar Ganhando Você para com isso Meu chapa Vou lá Eu tenho que interpretar o Texugo Interpretar o personagem Aí Vai dar certo Vai lá Ih Fã 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 Bateu O cara te driblou, fi Essa foi trombada Eu trombei com ele, olha só Eu cheguei Cheguei trombando Nessa hora eu pensei, tipo, eu jurava que ia chocar Vocês dois, aí eu falei, não, então eu vou Mas foi vacilo meu também, eu poderia ter ficado no gol lá Mas seguro Pô, mano, eles empataram em meio de um minuto Aí, outro ladinho Sérgio, até que tá concentrado agora, galera Boa, boa, boa Ah, bati mal, foi mal Leca Tô voltando aqui atrás Tô aqui atrás Tá Boa Vamos virar, véi Tentei dar um toquezinho pra você Fiz um toque pra você, aí Seira time, dá Ai, meu Deus Nossa, os dois, véi Foi, foi, foi Boa Brasil Aí, caroto Eu até engirei difícil de dar quando você bater Brasil Olha lá Eita, o cara Ele, como é que é? Calculou errado, né? Calculou errado Porque eu pensei que tava certinho, reto Movimentos, friamentos, errados Pode ir Boa 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 Ó, vai É nossa É nossa Brasil Caraca Ficou cientaço Brasil Quando eu coloco e falei, véi, eu vou bater Nossa Olha isso, véi Deu certinho Que isso, mano Eu tô muito street, cara Vamos lá Vai lá, tá atrás Boa Pra bater Tá Bate nela ainda Boa Não era pra pegar desse jeito, mas Foi Calma que eu tô Tô aqui atrás Vou tentar dar um toquezinho na Aí, eu não peguei o turbo Esse aqui é pegado Esse aqui é pegado Vamo lá Vai lá Tá um toquezinho de leve Hum, meu Deus O cara me... Nossa, que agressividade, meu Deus Deu Que cadona em você O cara tá me batendo Vai ter tudo, pô Vamo lá Eita, eu Tô me batendo aqui Vou tentar tocar Vamo lá Passadeiro Voltou Tô tudo Por quê? Essa bola vai voltar Nossa Vamos lá Nós três Cê é louco Vamo lá, galera Tamo indo Mais essa Mais essa Nossa Bati errado ali Não Beleza Tudo bem, cara Ganhamos Aí, ó Tá sussa Yeah Yeah Quem foi o melhor? Sete Quem foi o melhor? Sete Acho que foi você Eu não vi Deixa eu ver É, foi você Você tinha que falar assim Foi você, meu chapa Foi você, meu chapa Eu vou colocar a volta aqui Ei, galera Que da hora Aí sim, né, mano Dois chutes Três gols Duas defesas Duas assistências Que que é isso Sete também Feito dois golaços ali Três chutes de longe Foi uma beleza Bom, galera Então é isso Vou finalizar o nosso Rock League por aqui E olha só Era pra gente ter Ganhar a primeira também Mas tudo bem A primeira partida A gente tava frio, né Eu cometi meus erros ali Errei uns gols O Sete Deu frio na bola Acontece, né, meu chapa Ó, como é que você tem Essa fênix aí no carro Qual? Ah, é o desenho da pintura Do carro mesmo Ah, tá bom Ixi, agora eu trabalho Pro editor Beleza, galera Então é isso, ó Não se esquece Tem torneio amanhã Muito obrigado pela força Eu acho que segunda-feira Eu vou trazer de novo Aqui pra gente Futebol Porque, nossa Tava com saudade De jogar futebol, véi Nossa Muito bom Muito bom Valeu, galera Até isso Forte abraço Tamo junto Até a próxima Valeu, Sete Tchau, gente Um abraço Canal Sete na descrição Deixa o seu like Me siga nas redes sociais E me siga na Azubo Tá, porque eu estou Vou fazer live lá De segunda a sexta E vai ter a Rocket League Lá também, galera Isso não vai ser lindo Mas me siga na Azubo Se você não tem Azubo Faz o cadastro E me segue lá O link da Azubo Está na descrição do vídeo Forte abraço Fui, valeu Não